A cidade de Teoflotone, atingida pelo temporal que derrubou muros, quebrou telhas e arrancou árvores, começa a voltar ao ritmo. A defesa civil foi aos bairros mais prejudicados vistoriar as áreas de risco com a ajuda dos bombeiros. Põe na tela. As equipes do Corpo de Bombeiros seguem para as vistorias nas áreas de risco. As marcas do temporal que atingiu Teoflotone estão nas paredes da casa. Na construção, os bombeiros fiscalizam todos os cômodos por dentro e por fora. Nela mora há cinco anos a Stephanie, o filho de quatro anos e a mãe. A mulher ficou apavorada com o temporal. Nossa, foi complicado demais. Nós entramos dentro do quarto, começamos a orar porque a chuva é forte. Ainda mais que essas telhas fazem um barulhão, nós pensamos que ia quebrar as telhas. E por causa que tem um monte de árvores perto, com medo de quebrar as galhas e cair em cima da casa, foi difícil. Após a fiscalização, os militares decidiram acionar a defesa civil e a prefeitura para remover a família do local. Essa residência já oferece um risco. Então, em função desse risco, dessa qualificação de risco que nós conseguimos observar, aqui a gente vai ter que solicitar a Stephanie, que é a que está aqui com a gente agora, para estar vindo a possibilidade da retirada deles aqui do local. Está fazendo essa retirada através da defesa civil. Vou fazer contato com o pessoal da defesa civil para acionar a assistência social que vai estar encaminhando eles aí. Por conta da tempestade na noite de segunda-feira, a defesa civil acumula pelo menos 180 solicitações de vistorias em locais de risco. E as pessoas que não tiverem condição de ficar nos imóveis, têm que ser levadas para o aluguel social ou para a casa de parentes e amigos. Os 19 desabrigados já foram atendidos pela assistência social e foi ofertado para as famílias o aluguel social. E os desalojados continuam ainda nas casas de familiares e amigos. O governo de Minas enviou ajuda às famílias vítimas da chuva. Determinei que equipes da defesa civil estadual aqui de Belo Horizonte se deslocassem para a cidade para ajudar naquilo que fosse necessário. Mobilizamos uma força-tarefa e já enviamos ao município telhas, lonas, cestas básicas e também material de limpeza. Fica aqui a minha solidariedade a todos os atingidos que estão passando por esse momento tão difícil. As imagens do temporal impressionam. O fenômeno assustou quem nunca viu chover gelo. Foram 40 minutos de tempestade, rajadas de vento de até 75 km por hora. Ruas ficaram alagadas, árvores caíram em diversos pontos da cidade. O granizo causou espanto na população pela quantidade de estragos causados. As famílias atingidas recebem ajuda da prefeitura. As pessoas nos procuram ou aqui na sede da defesa ou pelo telefone. E aí a gente abre um chamado e vamos colocar no cronograma de vistorias aqui dos engenheiros. E está programado chuva aqui na região de Governador Valadares. Mas está programado chuva aqui na região de Governador Valadares. Dizem que vai chover provavelmente no domingo, na segunda e na terça-feira. Tomara que não seja a quantidade de chuva que aconteceu em Teoflotone. E aí E aí E aí E aí